Boa noite. Representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público e também da OAB e órgãos de defesa do consumidor, além da Comissão de Direito do Consumidor da Câmara Municipal, entraram nesta quinta-feira com uma ação coletiva na Justiça para evitar o aumento do preço da passagem de ônibus na capital. A ação conjunta que pede a suspensão do reajuste foi protocolada no Tribunal de Justiça do Amazonas no início da tarde de hoje. Atendendo a um pedido das empresas do transporte coletivo, na última sexta-feira o Tribunal de Justiça concedeu uma liminar autorizando o aumento do preço da passagem de ônibus da capital em 12,37% sobre a tarifa técnica, que passaria de R$ 13,15 para R$ 3,55, Com o subsídio pago pela Prefeitura da capital, para os usuários, a passagem custa hoje R$ 3,00. O presidente do Sindicato dos Rodoviários foi preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal na capital. As informações com Caio Fonseca. Givancinha Oliveira, presidente do Sindicato dos Rodoviários, foi preso ainda na quarta-feira, mas a prisão dele só foi confirmada pela Polícia Federal na manhã de hoje. Segundo informações da assessoria de comunicação da PF, Givancinha estaria ameaçando uma pessoa que processou o sindicato que ele representa. Ele passou a noite na sede da PF, mas hoje pela manhã foi transferido à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no Centro Histórico de Manaus, onde espera por julgamento agora. Caio Fonseca, para o Bande Cidade. Sete municípios do Amazonas estão em situação de alerta com a enchente na calha do Alto Solimões. Em Tabatinga, a situação do rio é ainda mais crítica. De acordo com a Defesa Civil do Estado, a cota de transbordamento está quase sendo atingida, e por isso um plano de contingência já é preparado. Na região, a enchente preocupa na calha do Alto Solimões. Sete municípios estão em situação de alerta por conta do aumento do nível do rio no Estado. Em Tabatinga, na fronteira entre o Brasil e a Colômbia, a situação do rio é considerada crítica. De acordo com a Defesa Civil do Amazonas, o município de Tabatinga tem uma régua de referência para toda a região do Alto Solimões. Essa régua mostra que a cota de alerta de 11 metros e 80 centímetros foi ultrapassada em 31 centímetros, e se aproxima da cota de transbordamento do rio. A cota é de 12 metros e 85 centímetros. Nessa fase, já é quando a população começa a sofrer com os transtornos nas comunidades que podem ser alagadas. Por conta das águas invadirem as comunidades, tira da normalidade as comunidades que vivem à beira da calha do Alto Solimões. Ainda segundo as autoridades de defesa civil, as chuvas que se intensificaram na Amazônia influenciam a cheia dos rios. Com o alerta, um plano de contingência é preparado. Se preparem para uma possível e provável cheia, né, que poderá ocorrer nas duas semanas seguintes. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na capital e também alguns municípios do interior. Em Manaus, o tempo fica nublado e encoberto com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Tefé, a previsão é de muitas nuvens e chuva fraca. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Eirunepé, o tempo fica encoberto e a possibilidade de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima não passa dos 29 graus. Em Urucará, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca e as temperaturas variam entre 25 e 30 graus. As quatro pessoas, entre elas dois adolescentes que estavam perdidas desde ontem na reserva florestal Adolfo Duque, na zona norte da capital, foram resgatadas no início da tarde de hoje. O grupo conseguiu achar um caminho até o quilômetro 26 da M010 e de lá seguiu até uma base do IMPA, onde foi resgatado pelos bombeiros. Todos passam bem. No mês passado, dois adolescentes também se perderam na reserva e só foram resgatados dois dias depois. O que afeta o país desde o ano passado deve gerar novos cortes no orçamento da Assembleia Legislativa do Estado, que já estaria operando quase no vermelho. Nem mesmo o fim do cotão determinado esta semana pelo Tribunal de Justiça do Amazonas será suficiente para equilibrar as contas. Esta manhã, o presidente Josué Neto convocou uma reunião com os deputados para definir como economizar ainda mais. O momento financeiro da Assembleia Legislativa do Estado é delicado, de acordo com o líder do governo, deputado Davi Almeida. Desde o ano passado, a mesa diretora da casa se desdobra para cortar despesas. As primeiras medidas foram reduzir o expediente da casa, desfazer contratos com fornecedores e suspender serviços de buffet, flores e comunicação visual. Mas o ano virou, a crise continuou e o orçamento continua encolhendo. Para discutir como reduzir mais gastos, o presidente da casa, Josué Neto, convocou esta manhã uma reunião com os deputados. A notícia de mais cortes chega um dia depois do Tribunal de Justiça do Estado suspender o uso da cota para o exercício de atividade parlamentar, o chamado cotão, para assessores de deputados e servidores da Assembleia. A verba de pouco mais de 25 mil reais por deputado pode ser usada em viagens e despesas com telefonia, aluguel de veículos e combustível. Deputados que têm o berço político no interior do Estado reclamam da decisão. Como é que eu vou saber que lá em Pauini, lá em Vira, está tendo obras do governo a contento, que a população necessita? Então acho que isso é necessário, não vejo. E muitas vezes você não pode ir, manda um assessor seu para que esteja lá lhe representando. O Amazonas é um estado de dimensão continental, a gente sabe disso, é o maior estado da federação dividido em 62 municípios. Você só anda de avião, porque se você for de barco, você anda dois dias de um município para o outro. Então eu vejo que é uma necessidade. Já os parlamentares, que têm a base política em Manaus, disseram que é possível se adequar. Isso prejudica muito os colegas deputados que têm suas bases no interior do Estado. A minha base é praticamente Manaus, eu fui eleito com 36 mil votos, dos quais 35 mil em Manaus e mil no interior. Agora nós temos a maioria na casa aqui é de deputados que preponderantemente têm suas bases no interior. Então, pé no chão, é possível você fazer o seu trabalho, visitar todos os lugares e não ter nenhum prejuízo quanto à atuação parlamentar. No ano passado, a economia com os cortes de despesas da Assembleia Legislativa do Amazonas chegou a 9 milhões de reais. Se todo mundo está apertando o cinto com os órgãos públicos, não pode ser diferente, né? E nesse momento, os ministros do Supremo Tribunal Federal realizam sessão extra para discutir as cinco ações do governo e de aliados que tentam barrar a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara, marcada para o próximo domingo. Mas as discussões já começam amanhã no plenário. E esse foi outro assunto que esquentou as discussões na Assembleia Legislativa do Estado esta manhã. Apesar de não terem o poder de voto, alguns deputados estaduais fazem questão de demonstrar o seu posicionamento em relação ao tema. Dos 24 deputados estaduais do Amazonas, poucos são os que ainda não declararam posicionamento em relação ao processo que pode levar ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Representantes de partidos de oposição ao governo federal defendem a ferramenta como a melhor alternativa política para o Brasil. Olha, o Brasil quer o impeachment. O Brasil quer o impedimento de uma presidente incapaz, mentirosa, comprovadamente mentirosa, que fraudou as eleições, que deu um golpe no povo brasileiro, se utilizando de todos os artifícios de marketing, especialmente da mentira, da criação teatral, e que paralisou o país. Já os representantes do PT, partido da presidente, afirmam que o pedido em questão é inconsistente. E defendem a manutenção do governo. O que eu vejo que existe é a parcialidade. A justiça vale para uns e para outros não, porque existe. Como é que você pode compreender alguém julgar, um corrupto julgar a justiça, fazer a justiça, não é? Agora eu entendo que a partir de domingo nós vamos presenciar um país diferente. Vem com a continuidade ou com a saída do governo? Eu entendo com a continuidade. Alguns deputados, como Belarmino Lins e Orlando Cidade, usaram a tribuna da casa para se posicionar. Quem também já declarou o posicionamento a favor do impeachment da presidente foi o deputado Serafim Correia, do PSB, o deputado Luiz Castro, do Partido Rede Sustentabilidade, e Carlos Alberto, do PRB. A deputada Alessandra Campello e o deputado Sabá Reis já declararam ser a favor do governo e contra o pedido de impeachment. Obrigado. Obrigado.